Sempre que a Microsoft vai começar a trabalhar em uma nova versão, uma nova atualização no Windows 10, ela cria uma espécie ali de uma lista de vários recursos que ela planeja lançar junto com essa atualização. Acontece que nem sempre ela consegue lançar isso e entregar para o público até a versão final. E às vezes ela comete o erro de anunciar que vai lançar esse recurso, sendo que ela não tem certeza ainda que vai anunciar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esses 5 recursos que ela prometeu para a Create-Ausupdate, ou pelo menos que ela havia anunciado para ele, só que não chegou na versão final e foi adiada para a versão seguinte do Windows 10. E fica até o final, que no final vai ter um bônus aí para vocês, beleza? Então roda a vinheta aí e vamos começar. Bom, o primeiro recurso que eu vou falar aqui nesse vídeo é o My People Bar. De todos os recursos que eu vou falar por aqui, ele é o que estava mais garantido para chegar na versão final do Windows 10, até porque a Microsoft mostrou ele funcionando ao vivo no último evento que ela fez no final do ano passado, que eu até mostrei para vocês, vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem. E eu acho também que na descrição e também no final do vídeo eu devo colocar para vocês também, mas está aqui no card, não sei se é aqui ou aqui, enfim, no izing do lado. E o carro está passando. Então, como eu ia dizendo, a Microsoft mostrou esse recurso funcionando. O que é esse My People Bar? Ele era, na verdade, uma funcionalidade nova para a barra de tarefas, que fica aqui embaixo do Windows, ok? Que você poderia fixar alguns contatos específicos seus, contatos que você conversa com mais frequência. Depois de uma vez você clicar sobre o ícone desse contato, ele surgiu uma janela de pop-up, que iria ter várias funções de contato com ele, e abrir uma janela do Skype, ou você podia mandar um e-mail para ele, ou uma história de conversa, de todas as conversas que você esteja tendo com ele, enfim. Era meio que um agregador de conversas diretamente com os seus contatos principais, ok? Não se sabe exatamente qual o motivo que a Microsoft resolve adiar esse recurso, até porque, como eu já falei, ela mostrou ele funcionar ao vivo, então, teoricamente, estava funcionando perfeitamente, estava praticamente pronto. Alguns sites dizem que ela adiou esse recurso por ter uma certa complexidade entre ele agregar vários aplicativos e agregar o Skype, o e-mail e outros aplicativos de conversa em um único, uma única janela de uma nova interface. Só que, como ela já mostrou funcionando em um evento ao vivo, eu acredito que não seja isso. Minha teoria é que o seguinte, não sei se vocês sabem, mas na Redstone 3 vai ter uma reformulação da interface do Nulo 10, que está sendo apelidada atualmente de Project N1. Eu não trouxe um vídeo sobre isso ainda, vou trazer mais para frente, só que eu já mostrei isso lá nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Se você não segue lá, dá uma olhada lá, que eu já mostrei algumas imagens, alguns vídeos, mostrando um pouquinho isso daí para vocês. E a minha teoria é que, como é isso aqui, essa Mob People Buy, eles tiveram que trabalhar uma nova interface para agregar toda a conversa sua na barra de tarefas, eu acredito que ela resolveu adiar para a Redstone 3 para ela não ter que fazer essa nova interface agora e depois já, logo em seguida, ter que mudar a interface de novo para combinar com o resto do sistema, ok? Outra coisa que reforça essa minha teoria é que saiu já uma bíblia Redstone 3 que ela não trouxe aqui no canal, porque ela não teve novidade alguma, ok? Então, tipo, é só, lançou, mas não tem nada para mostrar. Só que, se você ir nas configurações do sistema lá, mexer no registro, você consegue fazer uma gambiarra ali e ativar essa My People Buy nessa nova build. Acontece que, quando você ativa ele, está com uma interface bastante crua, bastante sem utilizar, não tem muito o que fazer sobre ela. Você consegue visualizar, só que ela está bastante, você percebe que ela está bastante crua, bastante início de desenvolvimento. Isso reforça a minha teoria de que ela deve ter apagado, teoricamente, toda a interface que ela já tinha trabalhado para começar ela meio que do zero e deixar ela combinando com esse projeto de nenhum que a Microsoft vai entregar na Redstone 3. Então, esse é o primeiro recurso que a Microsoft prometeu para a atração de criadores, só que ela não entregou na versão final. O segundo recurso que eu vou mostrar aqui para vocês é o chamado Groove Music Maker. Ele é um aplicativo que surgiu no vídeo de apresentação do Windows 10, nesse mesmo evento que eu citei no recurso passado, ele apareceu por 2, 3 segundos nesse vídeo, então não tem nenhuma informação sobre isso. A Microsoft não se pronunciou oficialmente falando, vai ter esse aplicativo novo aqui para vocês. Porém, dá para perceber nesse vídeo da apresentação que ele seria uma espécie, um concorrente do Garage Bar da Apple, que seria um aplicativo para você criar músicas no seu computador. Ele provavelmente teria vários presets de ritmos de musicais, de vários instrumentos diferentes, você só coordenaria ele no lugar que você queria, tem um botão também para você poder gravar a sua voz, e assim você criaria sua própria música completamente do zero. Do mesmo estilo do anterior, não se sabe exatamente porque a Microsoft não entregou isso até o final. Como é um aplicativo separado, pode ser que amanhã, semana que vem, a Microsoft já lance ele oficialmente para todo mundo. Mas até o momento desse vídeo, da gravação desse vídeo, não existe nenhuma informação sobre ele. O terceiro recurso prometido para essa atualização que não chegou na Creators Update, atualização de criadores, é a reformulação da central de ações, central das notificações do sistema. Nesse mesmo vídeo que apareceu, o Groove Music Maker, também teve um momento lá desse vídeo que apareceu um spin shot, na verdade um trechinho do vídeo, de uma nova central de ações. Na verdade, essa central de ações é que ela estava com uma interface um pouquinho diferente. Tinha uma barra deslizante para ajustar o brilho e o volume, os botões de Wi-Fi e modo avião estavam com uma interface um pouco diferente. Os outros botões que não são tão acionáveis assim, eles seriam um botão, não seriam um botão de ligar e desligar, seriam um botão que você clicar sobre ele e elevar para outra janela, por exemplo, botão de configurações, coisas do tipo, entendeu? Então, isso foi um pouquinho ordenado e a Microsoft mostrou que iria dar uma reformulada na interface da central de ações, só que ela não entregou na versão final. Por quê? Ninguém sabe ainda, mas também acredito que seja por causa daquele primeiro motivo lá, do primeiro, do My People Bar que eu mostrei para você, porque vai ter uma reformação na interface, não seria muito inteligente a Microsoft mudar a interface agora para já mudar a interface logo em seguida, ok? Então, na minha opinião, o projeto de Neon é o principal motivo da Microsoft ter adiado esses dois recursos, tanto o My People Bar quanto a nova central de ações. Quarta função que ela prometeu também para a Creator's Update e não entregou é o OneDrive Placeholders. Esse recurso agora é o recurso que eu mais estou ansioso para chegar faz tempo. Quem viveu a época no Windows 8, Windows 8.1, se vocês usaram bastante o OneDrive, vocês devem se lembrar que existia uma função lá que permitia que os arquivos ficassem só armazenados na nuvem, ok? No seu espaço do OneDrive, porém você conseguia gerenciar eles e mexer sobre eles livremente em seu computador sem ter que ter baixado ele no seu computador. Você conseguia abrir lá o explorador de arquivos, sei lá na pastinha do OneDrive, você ia ter todos os seus arquivos lá e eles não necessariamente estavam baixados no computador. Ia ter um arquivo minúsculo, que seria tipo um link para você conseguir acessar o arquivo. Na hora de você clicar sobre ele duas vezes, ele iria baixar, você iria editar ele, sei lá, um documento, por exemplo, você iria fazer as edições que precisava. Na hora de você fechar, salvar, o arquivo iria ser sincronizado com o nuvem e ia para lá e não ficava ocupando espaço no computador. Isso é uma maravilha para dois tipos de pessoas, na minha opinião. Primeiro, para quem tem um computador com pouco espaço disponível, tá bom? Para quem tem um Ultrabook, que tem SSD, que tem pouco espaço, sei lá, 256 GB, 512 GB no máximo, que assim você consegue armazenar muito mais arquivos, só que deixa tudo na nuvem, que você não precisa, o que você precisa mais, na hora, você começa a baixar ele, ou também você tem a opção de deixar o arquivo sempre armazenado no seu computador offline, para você conseguir acessar ele, mesmo se você não tem conexão à internet. Mas isso aí você vai ler mais com o arquivo que você realmente precisa utilizar a todo momento. Coisas que você não precisa para a última hora, e que são muito pesados, sei lá, de vídeo, música, por exemplo, você poderia deixar na nuvem lá, e acessar ele somente quando você quisesse, e ele seria baixado, e depois sincronizado de volta com a internet. A Microsoft prometeu esse recurso lá para a Redstone 1, ok, que é a atualização de aniversário, só que, não se sabe por que ela não entregou esse recurso com a Redstone 1, ela adiou para a Redstone 2, não se sabe também por que ela adiou para a Redstone 3 agora. Vamos torcer para que na Redstone 3 esse recurso volte, ok? segundo motivo, segundo tipo de pessoa que eu vejo bastante utilidade, porque eles são assinantes do Office 365, como se você ganha 1TB de OneDrive, eu mesmo sou assinante do Office 365, tenho quase 300, 400 GB upados na minha nuvem, e eu não tenho como ficar baixando esse arquivo toda hora que eu for formatado no meu computador. Então, é bem chato eu ter que acessar o meu OneDrive toda hora pelo site quando eu quiser baixar um arquivo específico para utilizar o momento e tal. Esse é o negócio do OneDrive, o chamado OneDrive, Placeholders, é uma mão na roda que vocês não têm ideia. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, posso tentar mostrar para vocês como que funcionava o 8.1 para vocês terem uma ideia um pouco melhor do que eu estou falando, que eu acho que fica um pouco difícil explicar isso aqui só comentando, mostrando em vídeo na prática, deve ser um pouco melhor. Tem esse screenshot que eu estou mostrando na minha tela agora para vocês, que é que é um evento da imprensa, que é uma história que eu deu para a imprensa há algum tempo atrás, não foi o evento para público, ok? Como vocês podem ver, tem um arquivo aí que tem, sei lá, quase 3 GB, mas o espaço em disco dele, como se fosse o ADV, tem tipo 2.73 MB. Isso mostra que esse arquivo que está no HD, que está ocupando espaço em disco, é apenas um link para o arquivo de 3 GB estar lá na nuvem. Quando você clicar sobre ele duas vezes, ele ia começar a baixar, você conseguir ter acesso a ele fazer o que você quiser com ele, e depois ele seria sincronizado normalmente com a nuvem lá no OneDrive, não iria ficar ocupando 3 GB inúteis no seu HD. Também os arquivos do ADV, você pode ver, tem um arquivo que está com um íconezinho em verde, que simboliza que o arquivo está sincronizado com o seu PC, ou seja, mesmo se você não tiver acesso à internet, você tem acesso a essa pasta, esses arquivos, e tem outros arquivos que estão com uma espécie de um ícone cinza de uma nuvem. Esses arquivos cinzas, eles são os arquivos que estão online, você consegue usar ele somente quando você tiver condição à internet, ok? Como que só me mostrou também que o recurso vai ser renomeado para On The Main Thing, ok? Seria a sincronização em demanda, alguma coisa do tipo, traduzindo livremente aqui para vocês, mas vamos esperar e torcer para que chegue na Redstone 3 e não seja adiado para uma Redstone 4 ou 5, porque o recurso vai realmente muita falta para mim e para muita gente. O quinto recurso que eu vou mostrar para vocês é o Windows Capture 3D, beleza? Quando a Microsoft mostrou isso aqui no evento, ela também mostrou isso aqui ao vivo no palco no evento, eu na hora já bati o olho e falei, vixi, isso aí está com cara que vai ser adiado, porque era um negócio tão incrível, tão revolucionado, digamos assim, era tão impressionante, pelo menos na demonstração que eles fizeram, que eu falei, cara, isso aí não está com cara que vai ser tão pra agora. Ela mostrou que funcionou no palco, então, tipo, poderia muito bem ser funcionado, mas a Microsoft já adiou e não falou, não explicou o motivo do que é adiado, mas vai chegar mais pra frente. Também é um aplicativo de ter separado o sistema, ok? Então pode ser que amanhã ou depois seja lançado por aí, mas até algum momento não foi lançado, não sabe por quê. Esse recurso nada mais é do que você pegar seu celular, você pega um objeto qualquer aí, você coloca uma mesa, você começa a escanear com a câmera do seu celular e você cria um objeto 3D. Esse objeto 3D você poderia exportar ele para o seu computador que você poderia editar ele de qualquer maneira, seja lá, por exemplo, no Paint mesmo 3D, que eu já mostrei no vídeo da Cureate Update, o Paint agora o support, aqueles 3D, você poderia editar ele lá no Paint mesmo e fazer brincadeiras com ele e tudo mais. Era um recurso bastante legal, bastante promoção, quando o Microsoft mostrou. Foi bem impressionante mesmo, mas já estava com cara que seria adiado porque estava uma coisa assim, muito à frente do que a gente tem hoje em dia, mas vamos torcer para que seja lançado muito em breve. E o sexto recurso que é aquele recurso bônus que eu mostrei para vocês é o aplicativo Cache. Se quem é inscrito aqui no canal há muito tempo já viu que eu mostrei esse aplicativo aqui para vocês quando ele vazou, a Microsoft não prometeu exatamente que iria ser lançado com a Redstone 2, mas como estava na mesma época de desenvolvimento da Cureate 2 Update e tudo mais, tudo indicado que iria ser lançado junto, beleza? Só que a Microsoft não falou nada, simplesmente vazou o aplicativo, a Microsoft deu informações sobre esse aplicativo para quem estava utilizando, ok? Então quando você se cadastrava, você eventualmente recebia alguns e-mails falando, ó pessoal, está usando o Cache, tem ideia sobre isso, isso e isso, só que teve um dia que de repente a Microsoft falou, ó galera, do dia tal vai acabar o aplicativo e não vai mais funcionar para vocês, ok? Nesse mesmo e-mail a Microsoft falou mais ou menos o seguinte, eu não tenho ele aqui agora, mas talvez eu deixei na tela sem eu encontrar, mas eu acho que não vou encontrar, ok? Porque tem muito e-mail aqui, mas ela falou mais ou menos o seguinte, ela falou que ficou muito feliz em saber que existe pessoas interessadas nesse aplicativo e que a Microsoft vai começar a trabalhar de uma maneira melhor de entregar o que esse aplicativo prometia. Por que esse aplicativo prometia, Rafael? Você me pergunta. Ele nada mais é do que uma espécie de sincronizador de área de transferência, ok? É o segundo aplicativo que a Microsoft cria sobre isso. A Microsoft já tinha criado há muito tempo atrás, acho que antes do Windows 10 Mobile ser lançado ainda, que era um aplicativo chamado OneClip, ok? Que ele até está na loja ainda, só que você não consegue utilizar ele porque ele foi bloqueado, tipo, ele vazou e, tipo, no dia seguinte a Microsoft bloqueou o acesso total para ele, só quem tem e-mail da própria Microsoft consegue utilizar. E alguns meses depois, alguns meses atrás, na verdade, vazou esse outro aplicativo chamado Cache, basicamente fazer a mesma coisa, só que tem uma interface totalmente diferente, ok? Para quem não sabe, a área de transferência, tudo que é aquilo que você dá um Ctrl-C ou copiar, clique no botão direito e copiar, tudo que você fizer isso ele vai para uma área chamada área de transferência, que é a área que você pega ele e transfere ele para o arquivo ou o texto ou qualquer coisa do tipo e transfere aqueles dados para outro lugar. Esse aplicativo iria ficar monitorando a área de transferência o tempo todo quando alguma coisa caísse lá, ele iria armazenar uma espécie de um histórico dele e também iria sincronizar entre seus dispositivos, ou seja, você poderia dar Ctrl-C no seu PC e dar um Ctrl-V no seu celular logo em seguida, entendeu? Ou seja, você poderia dar Ctrl-C no seu computador e Ctrl-V no seu celular assim, ou vice-versa, tanto faz o caminho que fosse mais útil para você naquele momento. A Microsoft, como eu falei no e-mail, ela falou que vai pesquisar, vai tentar pensar maneiras melhores de trabalhar sobre isso, mas até agora nada sobre prazo ou coisa do tipo foi entregue para a gente e a gente está aí só no aguardo desse novo aplicativo que seria bem útil. A Apple, inclusive, já tem isso no iPhone. Inclusive, ela fez depois daquele primeiro aplicativo que é a Microsoft, que é o vazamento. Então, pode ser que a Apple tenha copiado a Microsoft, sendo que a Microsoft nem tinha lançado ainda o recurso, não se sabe ainda, mas fica aí a teoria. O importante é que a Microsoft teoricamente teve esse recurso mostrado primeiro e depois a Apple foi lá e implementou nos seus iPhones, nos seus Macs e tudo mais. Então, vamos torcer para que em breve esse recurso chegue. Então é isso, pessoal, esses foram cinco recursos, na verdade, seis recursos que iriam chegar com a atualização de criadores, só que foram adiadas para futuras autorizações, esperamos que todas elas cheguem na Redstone 3, que não seja adiada novamente, igual o OneDrive já foi adiado duas vezes, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. Se você gostou de algum desses recursos que eu falei aqui, galera, vai lá no Feedback Hub, tanto no seu celular quanto no seu PC e comenta lá que você quer esse recurso logo para que o Microsoft saiba que tem muita gente interessada e dá prioridade nisso para que não ache que ninguém quer esse recurso e acabe adiando isso para futuras autorizações ou quem sabe até cancelando e deixando isso aí de lado, beleza? Eu vou ficando por aqui, se você gostou como eu falei, deixe seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e não se esqueçam, canal Chester, ajudar pessoas e ensinar coisas é o negócio da família. Tchau, tchau pessoal, até a próxima e fui!